Bom, sabe quando você abre esse jogo e você tá completamente inspirado pra lupar o killer, fazer perseguições? Só que daí ele olha pra tocar e fala, não, não vou te perseguir. Então, né, é meio complicado. E pensando nisso, eu decidi apelar um pouco, né, me colocando em risco. Por quê? Porque eu estou sim usando a perk Sem Incômodos, do David, que em inglês é chamada de Nomider, Nomider, sei lá. Mas a ideia é essa, é eu ser o alvo mais atrativo pro killer. E, bom, também tá rolando a coisa toda do MMR, né, que é basicamente o sistema que vai te parear em partidas mais justas, digamos assim, com players do teu nível de habilidade. Só que, resumidamente te falando, esse sistema não funciona, é totalmente quebrado. Por mim, ele já poderia ser excluído do jogo e voltar a ser como era, sei lá, em 2018. Entende? Mas, enfim, é minha opinião pessoal. E, bom, antes de prosseguir com tudo, você vai deixar esse gostei maravilhoso no vídeo, que vai me ajudar muito. Se é possível, cheque aí a tua inscrição no canal, com o sininho ativo. Somos quase dois mil, dois mil inscritos, né? E eu agradeço muito por isso. Então, vou dar uma leve explicada em tudo e em seguida as partidas, beleza? Bora lá, então. Bom, tô usando os 100 incômodos, né, que é a perca do David, que basicamente o que ela faz é me deixar quebrado, que significa que eu já vou começar a partida ferido. E com o efeito quebrado, significa também que eu nunca vou poder ser curado, por nenhum meio. E a perca tem umas pequenas vantagens, como eu não deixo possas de sangue, eu não tenho, os meus medos de dor são reduzidos em 75%, eu ganho 25% de velocidade de me recuperar do chão, e eu posso sempre levantar do chão, sem a ajuda de ninguém. Duro na queda, basicamente quando eu estiver ferido, e eu vou estar ferido, eu consigo dar um avanço pra frente, pra evitar o ataque do assassino. Resiliência, que também quando eu estiver ferido, eu vou fazer tudo no jogo 9% mais rápido, reparo, sabotagem, desenganchar, curar, pular uma janela, que é o mais importante, e todas as outras ações. E a vigília aqui, basicamente ela vai recuperar minha exaustão e outros estados 30% mais rápido, mas é só pro duro na queda mesmo. Eu acho que eu não tenho que explicar, né, que o 100 incômodos é uma perk totalmente meme, né, basicamente quem usa é os youtubers, e pessoas que querem fazer o adepto do David, né, pra ganhar a conquista. Enfim, na plataforma que você joga, né. Mas bom, eu espero de verdade que você curta esse vídeo, e te vejo lá nas partidas. Uma dispensa cruel. Meu coração tá batendo. Eu acho que eu tô apaixonado. Ei! Hello! Bubinha! Você tá brincando comigo, não? Ok. Não, parceiro. Deixa ele em paz, pô. O que ele te fez? Que você não gostou? Não. Hmm... Hmm... Ok Cuidado pra não cair no buraco, viu Uh, garoto Ah, não, Franklin Minha lanterna É, o David Fez o sacrifício Obrigado Ai, minha lanterna Ah, consumiu tudo, velho Ah, não Eu não tenho carga Ah, F. David, mano Ok Eu vou rodar com ele aqui um pouquinho No infinito Aí talvez os meus aliados façam o gerador e tudo Beleza, último gerador feito Vou vir por aqui agora Hum Não Talvez ele tenha É Talvez seja um Noed Gamer, né, então Já viu É, com certeza Noed Ok Ok. Eu tô de boa. Vou ganhar um pouquinho de tempo. É nóis. O salão do cachorro morto. Hmm. É, cara. É, cara. Não, é um leg. Estou de boa. Vai continuar vindo... Ah, vai dar um chutinho, né? E já foi um gerador. Não. Meu felicão. Pô, nem com... Sem incômodos... Eu sou perseguido? Sério? Não. Você vai me perseguir. Sério? Sério? Ela não... Ela não reage. Tipo... Eu não tô acreditando nisso. Que? Que gente mentirosa. Não. Ah, bítoca. Não. Tô... É, cara. Não quero gastar cheque. Não quero gastar cheque. Tomou o redom ainda da Meg Ah, essa partida Tipo, eu tô achando legal Não me entendo errado Só que ela não comenta uma perseguição séria Ah Que pena Ah, meu jogo travou, mano Nossa, Behavior Você não sabe fazer um jogo pra PS4 Nem Xbox Não os atuais, né No momento que ele travou o jogo Eu não consegui dar o meu DH, entendeu Nossa, que decepção Do jogo, não de mim Boa, Bill Não, Bill Obrigado, Meg Sabia que eu podia contar contigo Ah, eu não entendi por que o Bill não puxou Mesmo que ele não tivesse BT Eu poderia ter dado DH pra Pallet Que ele gastou Sem nenhum motivo E Sabe Ok Meu Deus do céu Acho que eu estou sendo abandonado, viu Não dá pra ver direito Ok Ah, dei mole Ah, cara É assim O Bill Não vale nada Oh, mandou bem, viu Nossa Senhora Felicão 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 Ah Meu Deus Nem deu pra dar o DH Triste Mas foi uma boa partida, mano E digo A única pessoa que jogou bem foi essa Meg A Qual que é o nome dela? Caroline Os campos pôtridos Cara Eu só estou achando um partido de killer querendo farmar É isso Venha comigo, meu bom senhor Oh Parabéns, Behavior Seu MMR não presta É a lixeira É a lixeira mesmo Ok Ok, Duito Você não faz falta Então É, o cara salvou Hum Então Então Olha uma paletada na bunda ainda E isso tem sido minhas partidas hoje Ok Ok Sério que tu não vai vir em mim, cara Na moral Ok Respeita Pula, meu querido Esperto, garoto Inverteu o loop Não vou pular, né Eu não tenho A info Assusta ele Queima o Popote E sim Se você não sabe Você pode queimar O Wraith Na invisibilidade É só até a lanterninha E mirar na No corpinho Ok, estou de boa ainda, viu Ele vai até que vai Então Pô, irmão O cara Tancando meia hora E aí no final Ele sai É um Uma desgraça, né Ok Mano Vem cá Eu tô Eu tô na esperança Que o Jake vai salvar ela Vai Ok Ok. Pelo menos salvou, né? Meu Deus. Eu consigo, de boa. Resiliência e ajuda. Em loop invertido, né? Agora ele vai me dar o lado favorável. É isso. Não. Eu pulo primeiro. Ok. O último gerador feito. Eu vou seguir ele. Porque quem estava ali era a Diona. E ela está para ser sacrificada. Ah, GG, mano. A fábrica da miséria. Bueno. Vamos dar uma olhadinha. Nossa, eu gosto muito quando o RNG, né? Que é aquele negócio de probabilidade dos mapas. Ele dá muitos loopings, palets, ali no meio. É bom que não se torna uma zona morta, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Enfim, o killer tem ar alto do medo, então eu estou cego e exausto, né? Enquanto segurar o gerador. Eu vou dar uma olhadinha. Ok. Ih, eu vi você respeitando, viu? Ixi, Maria. Vou dropar agora. Não. Aparentemente eu não vou. Eu vou dar o looping pra ela. Nossa. Na moral. Aí doeu o bolso. Ok. Resiliência. Uh, eu não tinha visto. Eu chego de boa, né? De novo por causa da resiliência. Double back. Ok. Agora a gente vem por fora e... Vamos dar uma fake. Ah, viu? Ok. Desistiu. Oi, amigo. Tava olhando pro lado. Respeita. Ah, ele tem medo de pallet. Não seja esse tipo de killer, tá bom? Se você for jogar. Ainda mais se você for jogando com o Wraith. Puxa, pallet. Você ganha velocidade quando você... Se torna visível de novo. Acho que é uma dica boa. Pra galerinha. Ah. Acho que ele tava virado pra cá. Ok. Deu bom. Não, mano. Aí é tristeza, viu? Ainda mais que o meu jogo... Behavior. Não sabe fazer jogo. Inferno. Tudo bem, ele tá me deslugando. O David não vence, cagão. A Kate não consegue descer. Os cara que tinha oportunidade de me salvar, não me salvaram. Ou seja, já viu onde vai dar isso, né? Então eu vou... Eu... Eu... kinder. Eu... ruído, né? Eu... Eu...